Vamos dar início a mais essa aula, dando continuidade ao nosso livro. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 desse livro, Instrumento. Vamos sentar, irmãs, sejam bem-vindas. Quem puder sentar mais perto aqui de mim, eu fico tão feliz porque eu não enxergo muito bem distante. Então, quando vocês estão aqui perto de mim, eu vejo o rostinho. Bom, nós vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus haja no nosso meio. Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão linda, nós te louvamos por essa palavra bendita que nos foi trazida pelo nosso pastor. Nós queremos levantar agora o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor quebre todas as fortalezas que nós levantamos contra a Tua Palavra, contra o Teu Evangelho. Que o Senhor esteja abençoando as minhas irmãs aqui, para que elas tenham sabedoria, discernimento e tudo aquilo que for falado, Senhor, seja aplicado no coração. E elas possam fazer isso com outras pessoas. Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor nos consola com o Seu doce Espírito, para a gente também consolar aqueles que estão precisando. Então, Senhor, nos ajude. Seja conosco nessa hora. Fala conosco, que eu diminua para que o Senhor cresça. E que o Teu nome seja engrandecido nessa hora. É a minha oração. Eu faço em nome de Jesus. Amém. Gente, nós começamos a falar que o autor dá quatro maneiras para a gente aconselhar as pessoas. Vocês lembram quais são? Vocês lembram? Primeira, que foi falada? Amar. Depois? Não, antes. Antes de você falar, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer e depois falar e depois, quem sabe, fazer. Muito bem. Então, nós começamos nessas quatro maneiras. O amar, nós dividimos. Amar um e dois, falar um e dois, conhecer um e dois. E hoje nós vamos estar falando falar dois. Por quê? O primeiro, a Vanessa falou domingo passado. E ela falou o quê? O alvo de falar a verdade. Então, hoje vai ser assim. Semana passada, a Vanessa... Suponhamos que nós vamos fazer um bolo. Geralmente, quando você pega uma receita, está assim. Ingredientes, não é? E depois, modo de fazer ou modo de preparo. Então, semana passada, a Vanessa trouxe os ingredientes desse bolo. Quais são? São dois. Falar a verdade em amor. Então, a Vanessa trouxe os dois ingredientes desse bolo que nós vamos fazer. A verdade e o amor. Mas como que a gente vai fazer esse bolo? O modo de fazer. Então, hoje nós vamos aprender o modo de fazer o quê? Falar a verdade em amor. Correto? Então, hoje nós vamos falar a segunda parte do falar. E a gente começou a tratar das maneiras de agir. Eu gostaria de convidar as irmãs para a gente ficar em pé. E nós vamos ler 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Esse texto que nós vamos ler, eu quero que você preste atenção. Então, faça a base desse texto no seu coração agora. Porque tudo que nós vamos falar vai depender do conhecimento que você tem desse texto. Da aplicação que você tem nesse texto. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. 13, versículo 1 até o 13. 1, 2 e... Ainda que eu faça a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não há de ciúmes. Não se ufana, não se insobebece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuro da mente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Podem se assentar. Gente, a gente já falou aqui que o Ministério de Aconselhamento, nem sempre quando você vai conversar com a pessoa, você sabe o que você vai falar. E muito menos como você vai resolver o problema, porque o aconselhamento bíblico não é a solução de problemas. Nós precisamos entender que o aconselhamento bíblico, você vai pegar a pessoa e vai ajustar a imagem dela com a imagem de Cristo. Ela vai começar a pensar como Cristo pensa, quer que ela pense, ela vai falar como Cristo quer que ela fale, e ela vai fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então o que a gente faz no aconselhamento bíblico é encaixar a história dessa pessoa, a história de Cristo, a história redentiva. Não tem outro caminho. O aconselhamento bíblico é isso, não adianta você ficar falando mil e uma coisa. Você tem que ajustar a imagem daquela pessoa, a imagem de Cristo, ao sacrifício de Cristo. E a história de confrontação, ela começou há muito tempo. Vocês lembram que no capítulo 3 de Gênesis, mulher come o fruto e oferece para o marido e ele come em seguida. E aí eles, estamos nus, correm e vão fazer umas folhinhas de figueira. E aí todos os dias Deus aparecia no jardim para conversar com Adão. Nesse dia, Adão se esconde, porque ficou com medo. E aí Deus fala assim, Adão, onde estás? Aí ele, ai eu tive medo, por isso eu me escondi. Eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Então a confrontação começou lá, depois do pecado. Nós precisamos confrontar uns aos outros, por quê? Porque nós precisamos disso, nós precisamos fazer e a pessoa precisa. Deus confronta Adão. E você vai pegar a sua Bíblia e começar a ler, você vai ver quantas confrontações tem na Bíblia. E aí? Mas chegar para a pessoa e falar, Fátima, você está com um pecado XYZ. Lembra que a Vanessa falou semana passada que a gente não vai fazer uma lista e chegar para a Fátima e falar, Fátima, só a lista de pecado aqui. A Fátima vai me enforcar. O que você acha que você é? Quem você pensa que é? Não é assim que a gente reage? Então, a confrontação, falar sobre o pecado não é fácil não, gente. É crítico. Você pode perder a amizade. Você pode perder o carinho. Você pode perder muita coisa. É complicado, não é? Muito complicado. Mas, vocês já observaram que quem sobe aqui nesse púlpito fala de qualquer pecado? O pastor fala de pecado sexual, de tudo. Hoje ele falou de um. E ninguém fala nada, ninguém fica com raiva dele. É a cultura nossa de evangélicos. Nós temos essa cultura. Quem sobe aqui pode falar de todo o pecado. Mas se eu chegar com a Fátima e for falar de um pecado dela, ou ela falar para mim, a gente fica ressentido. E aí, às vezes, também no seu pequeno grupo, você tem coragem de confrontar a pessoa. Mas, quando a gente fica ali, lado a lado, com a pessoa, é meio complicado, não é? A gente fica meio ressabiado, como nós dizemos lá em Minas. Mas a gente precisa entender. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Porque é nessa mão dupla que a gente vai crescer e se santificar. Eu também tenho pecado. E a Fátima tem que chegar em mim e falar dos meus pecados. E eu falo dela. Mas a gente vai chegar... Ah, qual isso? Não, a gente tem que escutar primeiro. Nós já vimos isso também. Então, a gente precisa entender que o aconselhamento bíblico, ele precisa acontecer para o seu crescimento, a sua santificação e a minha santificação. Então, é uma via de mão dupla. E aí, você precisa perguntar. Você confronta as pessoas para a glória de quem? Para a sua, para a dela, para quem você orienta a pessoa, para a glória de quem? Então, a confrontação bíblica, gente, ela começa mesmo antes da gente falar. Quantas vezes algumas mulheres me convidam para tomar um café? Eu sei que não é só um simples café. Eu sei que nós vamos conversar. E eu jamais imagino o que nós vamos conversar. Porque eu penso, meu Deus, o que vai ser? O que acontece? Eu não sei. Você não sabe o que fala. Você chega naquela situação sem saber nada da vida da pessoa. Eu olho aqui, está todo mundo bem. Todo mundo bonito. Aí, eu sento para conversar, a pessoa fala assim, não, eu não estou bem, não. O negócio está feio. Aí, a pessoa já começa a sair lágrima nos olhos. E você pensa, meu Deus, o que eu falo? Então, a confrontação é um nome esquisito, né? A confrontação. Mas é um aconselhamento da confrontação. A confrontação, ela acontece mesmo antes da gente sentar com a pessoa. Você começa a orar por aquela pessoa. Você recebeu um convite para o café? Começa a orar por esse café, pela pessoa que você vai conversar. Nós precisamos entender de uma vez por todas que os nossos relacionamentos não são para o nosso deleite, o nosso desfrute. Os nossos relacionamentos são para uma cuidar da outra. A manifestação da glória de Deus só acontece quando isso aqui está todo mundo junto. Quando estamos aqui todos juntos, a glória de Deus está aqui. E isso aí vocês vão ver em todo o velho testamento. A congregação se reunia, a glória dos céus, a glória de Deus aparecia no tabernáculo. Salomão foi entregar o templo, a glória de Deus apareceu no tabernáculo. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai confrontar ou aconselhar uma pessoa, a gente tem que lembrar do ingrediente. Qual que é mesmo? Qual que é o ingrediente que a Vanessa trouxe semana passada? Verdade e amor. Então, você tem que ter esses dois ingredientes. E você vai conversar com essa pessoa e levar ela a entender o que está errado, o que está certo. Levar ela ao arrependimento. Lembra que nós falamos que nós precisamos conversar com as pessoas e levar essas pessoas à imagem de Cristo? Como? Fazendo o como? Você vai conversar com ela. E para a gente falar a verdade em amor, a gente precisa de um processo. Lembra o modo de preparar o bolo? Hoje nós vamos aprender a preparar esse bolo. Eu vou dar o modo de fazer. E o modo de fazer consiste em quatro passos. E aí você vai chegar perto da pessoa e pensando em algumas perguntas, você pode pensar assim. Por que que essa pessoa está me convidando para eu tomar um café? Como que eu vou escutar essa pessoa? O que eu vou dizer para ela eu nunca sei. Mas aí eu sei algumas coisas que o Espírito Santo fala comigo durante a semana. E aí quando eu falo com aquela pessoa eu sei o que está acontecendo. Por que? O Espírito Santo já falou comigo. E aí eu tenho que levar as verdades da palavra de Deus ao fundo do coração dessa pessoa. Eu preciso encorajar essa pessoa para ela mudar de vida. Para ela largar aquele pecado e começar a vida de novo. Nós precisamos amar essa pessoa humildemente e pacientemente. Nós precisamos ser humildes e ter muita paciência. Porque às vezes não é só no encontro que você vai resolver isso. Às vezes você vai ter que ir para o parquinho várias vezes na semana. Às vezes você vai ter que tomar vários cafés. Ou às vezes você vai precisar ir na casa dessa pessoa várias vezes. Algumas coisas resolvem no primeiro encontro. Mas muitas delas não. E os passos? Quais são esses passos para eu falar em verdade amor para minha irmã? Consideração, confissão, compromisso e mudança. Está vendo? Consideração. Eu vou fazê-la enxergar aqui dentro. E aí ela vai confessar. Aí ela vai comprometer. E aí ela vai mudar. É assim que funciona. Esses quatro passos. Nós vamos falar deles para a gente entender mais um pouquinho. No primeiro passo, que é considerar, você vai olhar para a pessoa e falar assim. O que a Fátima acha dela mesmo? O que ela acha que ela está pensando sobre Deus? O que ela está pensando sobre essa situação? E aí você vai fazer a pessoa enxergar aquilo que ela não está enxergando. Por quê? Porque o pecado cega. Gente, a gente está em pecado e cego. A gente fica cego. A gente não consegue enxergar. Então, o passo da consideração, você vai encorajar aquela pessoa a entender o que ela está fazendo de errado. Nós vamos mostrar para ela quem é Deus. Que ela nunca está sozinha. Que Deus está ali do lado dela. Que ela precisa enxergar a Deus de uma forma diferente. Quer ver um exemplo? Suponhamos que um presbítero aqui da nossa igreja vai confrontar um diácono. E aí, esse diácono foi rude com a irmã Glaucia. Foi rude, foi grosseiro, foi impaciente. Aí o presbítero chega para ele e fala, meu irmão, se ele for falar em amor e em verdade, ele fala, meu irmão, o que está acontecendo com você? Você viu o que você fez? Ele não está lembrado o que ele fez. Você lembra o que você fez com a irmã Glaucia? Você foi rude, você foi grosseiro. Então, presta atenção. O que está acontecendo com você que você está assim? Porque nós vamos ver que as nossas emoções fluem de um coração pecaminoso. Ou você acha que a sua ira sai de onde? A sua incapacidade de enxergar as coisas, quando você está nervosa, surge de onde? Daqui. Nós já falamos que é do coração. Então, esse presbítero vai conversar com esse diácono, levando a ele entender por que ele foi rude. O que está fazendo ele causar isso nele? O que ele está fazendo isso com as pessoas? Então, tudo que eu vou conversar com essa minha amiga ou com essa pessoa, eu preciso entender que deve haver uma mudança na vida dela. Porque se não houver mudança na vida dessa pessoa que eu estou conversando, adiantou nada você ir tomar café. Adiantou só pela companhia e pelo café, porque o café nunca é ruim de tomar. Então, o autor apresenta cinco perguntas para a gente fazer quando a gente quer conhecer a pessoa. O que está acontecendo? Essa pergunta vai te fazer o quê? Ela vai olhar para a circunstância. Ela vai olhar para a circunstância. O que está acontecendo comigo? E aí você pede que a pessoa examine o coração. Você só pode ajudar uma pessoa a falar a verdade em amor quando você faz ela olhar para dentro do coração. Se isso não acontecer, não tem como. E lembre-se, nós não somos vítimas. Nós somos intérpretes. Nós somos intérpretes. E o intérprete, ele interpreta a situação e conforme ele interpreta, é que ele reage. É assim que acontece. É assim que acontece. A outra pergunta que você pode fazer para essa pessoa é falar assim, qual foi a sua reação com esse acontecimento? Acontecimento. Aí a pessoa vai falar. Minha reação? Ah, eu fiquei irada demais. Ah, eu saí pisando duro. Bati uma porta. Xinguei a pessoa. Sei lá. Só que quando você fala para a pessoa qual foi a sua reação, você vai mostrar para ela que não é a situação que fez ela agir daquela forma. Quer ver um exemplo? Os exemplos que eu vou trazer aqui, gente, é tudo da minha cabeça aqui. Porque como fica gravado, eu não posso dar exemplo. Senão, alguém está escutando e a Marlucia está falando meu nome ali. Então, é tudo inventado. Pietro foi convidado pelo pastor para abrir o culto de domingo de manhã. Lá numa cidade grande. E aí, ele aceita o convite, se arruma. No outro dia, no domingo, ele vai abrir o culto. Ele levanta cedo, faz tudo certo. Pega a chave do carro, entra no carro, dois quarteirões para frente. O engarrafamento. Sem previsão de andar nada. E aí, ele começa a ficar nervoso. E ele começa a ficar nervoso. E ele começa a preguejar o motorista da frente. E ele começa a preguejar as autoridades que não resolvem aquele problema de trânsito, que já tem tanto tempo que esse trânsito fica assim. Mas, aqui do lado direito dele, tem uma moça feliz da vida fazendo maquiagem. Por quê? Ela levantou atrasada e ela vai tomar café com o namorado e não deu tempo de fazer maquiagem. E ela aproveitou o trânsito e falou, que ótimo. Vou fazer minha maquiagem agora. Aí, do lado de cá, do carro dele, tem um pai com um filho rindo e conversando. Porque aqueles dois não tiveram tempo de conversar durante a semana. E agora, eles estão aproveitando o engarrafamento para botar a conversa em dia. Estão notando que não é o trânsito que libera as nossas emoções? O que libera as nossas emoções é o coração. Por que o Pietro está nervoso? Ele tem um problema. Ele tem medo de homens. O pastor vai falar que eu sou responsável. Os líderes da igreja nunca mais vão querer que eu assuma nada da liderança, porque eu sou responsável. O medo dele de chegar atrasado é medo de homens. E o medo de homens está fazendo com que ele aja daquele jeito. Fica nervoso. Começa a xingar todo mundo. Buzinar freneticamente. Então, não é a situação que faz você ter as suas emoções. É o seu coração. Aprenda isso. E aí, nós vamos ver. Outra pergunta. Por que você fez isso? O que você procurava realizar? Essa pergunta, gente, faz a pessoa entender as motivações do coração dela. Os nossos comportamentos revelam aquilo que está no seu coração. Nesse caso do Pietro, ele tinha muito temor aos homens. E esse temor estava fazendo ele ficar nervoso, irado, preocupado e N coisas. Então, quando você faz essa pergunta, indiretamente está falando assim. Para a glória de quem que você está vivendo? Você está vivendo a sua glória para quem? Para Deus ou para o homem? Qual foi o resultado dessa situação? O que aconteceu? Essa pergunta, qual o resultado, também põe a pessoa a pensar. E aí ela começa a entender a motivação do coração dela. O que aconteceu? Vocês, às vezes, vocês olham para mim, vocês acham que eu sou calma, né? Tranquila. Não. Eu fiz tratamento contra a ira. Eu fiz tratamento. Tive que fazer muitos aconselhamentos. Tive que ler vários livros. Tive que respirar fundo. Porque a ira vinha, gente. Eu era daquelas que batia pé, que batia porta, que sumia. Aí eu ficava com tanta raiva que eu sumia para não fazer mal para ninguém. Ficava sumida umas quatro horas. Ninguém sabe onde eu estava. Até a raiva passar e eu não brigar com quem estava perto de mim. Mas eu fiz tratamento. Então, hoje em dia, a hora que começa a vir aquela... Eu falo, calma. Não é pessoal. A minha conselheira dizia, Marlúcia, não é pessoal. Não leve para o lado pessoal. E eu comecei a fazer isso. Não levar nada para o lado pessoal. E aí resolve. Por quê? Porque você começa a entender o seu coração. O que me causava ira? Ela perguntou. O que te causa ira? Qual o resultado da sua ira? Aí eu ficava mal. Por quê? O resultado da ira? Muito triste. Você magoa quem você não quer magoar. Você fala o que você não quer falar. Você age de um jeito que você não quer agir. Estou falando da ira. E aí esse pecado eu luto. Eu sou que nem viciada em droga. Eu luto com ele 24 horas por dia. Eu levanto, estou lutando. No deito, acabou. No outro dia eu levanto, estou lutando. De noite, acabou. Eu só tenho folga de noite, gente. Para não lutar contra essa ira. Porque a minha família é uma família de espanhol com português. Olha que beleza. Então, é todo mundo irado na minha família. E eu fico trabalhando com ira com eles. Para ver se... Calma. Vai na minha mãe lá, você pensa que está brigando. Mas não. Está falando é alto. Então, a gente precisa entender que as nossas ações, elas resultam em algo. E as ações é fruto do nosso coração. Nós plantamos e colhemos os dias todos da nossa vida. Você planta hoje, você colhe amanhã, você vai colher daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos. Todo mundo tem colheta, todo mundo tem plantações. Isso é certo. E aí, nós precisamos entender a mentalidade da colheta. Você está colhendo, você está plantando sementes boas para o seu coração, então você vai colher coisas boas para o seu coração. E nós precisamos entender também a mentalidade do investimento. Onde vocês estão investindo? Jesus fala que não é para juntar tesouro aqui, não é? É juntar aonde? No céu. Como é que você faz isso? Como é que você investe no céu? Como vocês acham que é investir no céu? Investir no céu é você obedecer a palavra de Deus, pregar o evangelho e viver o evangelho. As almas que você manda lá para o céu, você está enchendo o céu de tesouro. Então, a gente precisa entender que nós temos, nós plantamos e colhemos e investimos. O resto é saber onde você está investindo, viu? Tem que procurar saber. Então, é muito importante a gente adquirir discernimento sobre o que nós estamos conversando com aquela pessoa, o processo que ela está passando, a situação que ela está passando e isso não vai acontecer na primeira conversa. O segundo passo é a confissão. Então, você já fez essas perguntas, você já encontrou, ela já olhou para dentro e viu o problema dela. Então, agora ela tem que fazer o quê? Confessar. Gente, é fácil confessar pecado? De jeito nenhum. Gente, tem dia que o meu coração endurece e eu fico, Deus, eu não quero esse coração duro, tira isso de mim. E olha, às vezes, há uns três dias eu lutando com mim mesmo. É um soco aqui, é um soco aqui, o negócio melhora, o coração está duro, o coração está duro. E o Senhor tem misericórdia. Não é fácil. E aí eu começo a confessar os pecados e parece que não resolve, porque o problema é outro. Até você descobrir o que é, você precisa aprender a confessar. Quando você expõe a pessoa, a palavra de Deus, o desejo dela vai ter que ser confessar. Imagina, você vai num teatro e está tudo escuro o palco lá na frente. Aí, de repente, eles jogam aquele canhão de luz e tudo fica claro. Você vê até o rosto do protagonista lá na frente. Você pode estar lá atrás, você enxerga. É dessa forma que a palavra de Deus tem que fazer com a gente. Você joga o holofote em cima da pessoa, que é a palavra de Deus, e aí a pessoa consegue enxergar aquilo que está dentro dela, e aí ela confessa. Mas, sabe o que acontece quando essa luz chega e te mostra quem você é? O que a gente faz? A gente nega, a gente dá desculpa. Não, mas foi aquele trânsito infernal que eu peguei. Você fala assim, não, mas os meninos... Se você tiver três meninos igual eu tenho, você vai ver que o negócio não é fácil, não. E aí você começa a dar desculpa, você nega, você põe a culpa em outra pessoa. Vocês já prestaram atenção quando a gente vai falar de pecado com um amigo da gente? Ele começa a... Ah, não, mas foi meu marido. Não, meu marido está muito sem jeito. A culpa sempre é do outro. Lembra de Eva? Eva, Adão, o que você fez não? A mulher que você me deu, ela que me fez pecar. Eva, o que aconteceu? Ah, a serpente me enganou. No final das contas, os dois fizeram a culpa em Deus pelo pecado deles. Isso é normal para nós, caídos na natureza carnal, de o quê? De procrastinar, de passar a história limpo, explicar, acusar, culpar, discutir, defender. Eu vou defender a minha ira. Como eu já defendia a minha ira, vocês não têm noção. Aí tem dia que eu ainda lembro, eu falo, Senhor, perdão, perdão, perdão. Por quê? Fazer confissão é difícil. É difícil confessar. E aí você precisa levar essa pessoa, encorajar ela a confessar o pecado, a encorajar ela a confessar o pecado, pedir perdão a Deus e as outras pessoas que ela já foi sofrer. Eu já tive que chegar perto de muita gente e pedir perdão pela minha atitude de ira. Não foi fácil, mas eu sou crente. Falei, Jesus, vamos comigo, eu preciso fazer isso. Por quê? Quando você peca, você peca contra alguém. É contra o seu marido, contra os seus filhos, contra os seus pais, seu chefe e por aí vai. Então a gente precisa encorajar essa pessoa a olhar para o coração, pedir a ajuda a Deus e pedir o perdão. E às vezes, gente, quando a gente está aconselhando uma pessoa, por exemplo, vou falar de ira, que é um negócio assim que eu sou catedrática nesse negócio, infelizmente. Quando alguém vinha falar comigo, a minha ira virava. Por exemplo, a Fabiana vem falar comigo, Marlúcia, você fez isso e eu já esbravejava com ela. Por quê? Às vezes, quando você está dando conselho para alguém, o canhão vira para o seu lado. E aí, o que você precisa ter em mente? Não é assim, Ivone? Você vai falar com o filho, o filho levanta e já. Mas você que fez isso, mãe. Você que me criou assim, mãe. Não é? E aí, volta para você. Nessa hora, o que você faz? Você tem que ficar calma, humilde. Você tem, sempre tem que ter em mente, a sua irmã é muito superior a você. A humildade é isso. Eu olhar para o Ursulene e falar, o Ursulene é muito melhor do que eu. A Fabiana é muito melhor do que eu. Isso é humildade. E paciência. Você tem que ter paciência com aquela pessoa, porque o seu papel ali é de encorajá-la. O terceiro passo é o compromisso. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Efésios 4, 22, 24, que nós vamos ler esse versículo. E esses dois versículos trazem a parte do compromisso. Efésios 2, 22, 24, diz o seguinte. No sentido de que, quanto ao trato passado, os desporjeis do velho homem, que se corromem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. A confissão, a consideração e a confissão refere-se ao aspecto de despojar. Esse desporjar que a gente lê aí, no primeiro, é quatro. Ah, desculpa, eu falei errado. Quatro, 22, é 24. É porque aqui no meu eu li só o dois. No sentido de que, quanto ao trato, vos desporjeis. Então, esse desporjar aí é a consideração e a confissão. E agora, o vestido novo homem? O vestido novo homem, gente, é o compromisso que a pessoa vai assumir. E esse compromisso, ele se despiu do velho homem e agora veste a roupagem do novo homem. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. No que Deus está chamando especificamente essa pessoa para fazer? Para pensar? Para viver? Quais os novos hábitos que essa pessoa deve inserir na sua vida diária? Por quê? Nós não podemos suavizar o chamado de Deus para um compromisso concreto na vida da pessoa. Se a pessoa vivia para a sua própria glória, e agora ela tem que viver para a glória de Deus. Essa pessoa precisa ter um compromisso sério. Eu agora vou mudar. Agora eu mudo. Mas se for um compromisso superficial, ou você achar que ela mudou realmente, pode ler com ela, a próxima vez você lê com ela Isaías 1, do 11 ao 20, eu acho, que ele fala, estou cansado, Deus falando para o povo de Israel, eu estou cansado de gordura, de carneiro, estou cansado dessas festas de luas novas, de sábado, de sangue de animal. Vocês vêm para a minha congregação com as mãos sujas de sangue, com o coração sujo, limpai, purificai. Vocês leem Isaías 1, capítulo 1 de Isaías? É isso que Deus está falando. Então, o compromisso que a pessoa vai fazer, ela não vai ter compromisso com você, nem comigo, ela vai ter compromisso com Deus altíssimo, todo poderoso. Então, esse compromisso de mudança tem que acontecer. E o quarto passo, então o primeiro passo é o quê? Consi, consideração. E o segundo passo? Confissão. O terceiro? Compromisso. E o quarto? Mudança. É fácil, gente, a gente, você vai conversando com aquela pessoa e ela vai te mostrando algumas coisas e você pensa, ah, realmente essa pessoa mudou. Realmente ela mudou. Mas vou dizer para vocês, Satanás, ele se veste até de anjo de luz. Eu conheci uma pessoa, uma jovem, ela entrou para a nossa igreja, e ela começou a falar toda a linguagem evangeliquez que tinha na época, começou, saía para todo quanto era lugar, com o pessoal, com a juventude da igreja. E aí, um dia eu cheguei perto dela, falei assim, escuta, você já está aqui um tempo, você já fez a sua profissão de fé, o seu batismo, você foi para a aula de catecúmios, o primeiro passo? disse, não, Marluz, sou batizada. Eu, sério, que beleza. Não, eu fui batizada naquela igreja. Ela era batizada em outra igreja. entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei preocupada, mas fiquei de olho nela. De repente, eu estou vendo a criatura dando aula no departamento infantil. Aí, eu falei, não, aí não, deixa eu ir lá conversar com o responsável, o pastor responsável, porque a pessoa está dando aula. Aí, eu cheguei no pastor, eu falei, pastor, só sabia que a fulana falou para mim isso, isso, isso. E eu falei para ela passar pelo batismo, pelo catecúmio, e ela falou que não precisava. Aí, ele olhou assim, ela não é batizada, não fez os primeiros passos. Eu falei, não, todo mundo na igreja achava. Por conta do quê? Do comportamento da moça. Então, às vezes, gente, o comportamento que a pessoa está oferecendo não é do coração. E a gente precisa ficar com olhos bem abertos, porque você sabe qual é o fruto do Espírito Santo. Alegria, amor, paz, benignidade, bondade. A pessoa tem que espelhar isso. Se ela não estiver espelhando o fruto do Espírito, não aconteceu a mudança no coração. Aconteceu a mudança comportamental. Vou dar um exemplo para vocês. Uma igreja aí, uma grande cidade, uma prostituta de alto nível, alto nível, se converte. Aquela prostituta, ela tinha apartamentos, cobertura, ela tinha um carro luxuosíssimo, e essa moça converte, com a graça de Deus, vai para dentro da igreja e procura o pastor. Pastor, eu quero entregar o dízimo. Ela não tinha profissão. A profissão dela era ser prostituta. Aí, pastor, mais que depressa, se reúne com a liderança da igreja agora, que nós vamos fazer. E aí, o que eles fazem? Chega nela e fala assim, olha, fulana, para você entregar seu dízimo, nós vamos ter que fazer algumas coisas. Você vai ter que vender tudo que o dinheiro da prostituição te deu, você vai ter que doar todas as suas roupas, todas as suas joias, todo o dinheiro que você arrecadar, que foi de prostituição, você vai doar para alguma instituição de caridade. Vai vender seu carro, e a igreja vai te sustentar a partir de hoje. Nós vamos te colocar numa kit, nós vamos te dar roupa, nós vamos te dar comida, nós vamos pagar uma faculdade para você. E aí, ela topou. Ela topou. Uma mulher que vivia no luxo, na alta sociedade, entre aspas, e trocou por tudo isso. Começou a fazer um curso, foi se empenhando nesse curso, logo arrumou emprego, logo começou a trabalhar, e aí ela finalmente pôde entregar o dízimo dela. E essa pessoa totalmente recuperada. Houve mudança ou não? Sim! Ela foi alcançada pela palavra. Ela despojou, literalmente, do velho homem. E vestiu a roupagem de uma mulher nova. Isso é o poder de Deus, gente. Então, a pessoa não vai mudar só o comportamento. Aquela moça vivia de prostituição. Agora, ela tinha que mudar toda a vida, palavra, conversa, pensamentos. Eu fico pensando, se lutar contra ele é difícil, imagina lutar contra esse pecado que você viveu a vida inteira assim. Então, a gente precisa entender que a mudança vai acontecer diariamente. Aquela mudança precisa acontecer por quê? Aquela pessoa foi mudada. E aquela moça foi acompanhada há dois anos por dois casais da igreja de cipulano e conversando com ela. Como é que está a sua vida? Como é que está? Teve que telefone, tudo. Gente, você imagina uma pessoa chamada fulana e agora vai chamar ciclana. E agora tem que mudar tudo. É isso que ocorre quando a mudança acontece na vida da pessoa. E a gente precisa entender se aquela pessoa que nós estamos aconselhando está tendo mudança. É lógico que você não vai ver do dia para a noite. É um processo. Modo de preparar bolo. Você põe do jeito que você quer? Não, tem uns bolos aí. Quem é confeiteiro sabe. Tem que ter um. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então a gente precisa entender que a mudança pode acontecer. Mas a gente também precisa entender que a confrontação ocorre de várias maneiras. Várias maneiras. Mas tem uma, gente, que é super legal e ela aconteceu demais no Ministério de Jesus. É a confrontação por interação. Outro dia, no dia do clube das mães, da reunião das mães da igreja com a SAF, eu trouxe a mensagem e falei sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Quem estava, lembra como que foi essa história. Lá em Lucas 7, a mulher chegou para Jesus. Ele estava numa reunião na casa de um fariseu. Devia ter muitos fariseus ali. E aquela mulher chega correndo, igual uma louca, quebra o vaso nos pés dela, lembrando que não é a Madalena, porque a Madalena ungiu a cabeça. Essa unge os pés. Lucas 7. E aí aquela mulher unge os pés, chora, enxuga com o cabelo, e o fariseu indignado. Lembra disso? E ele fica indignado. Como é que uma mulher entrou na minha casa? Está fazendo isso? Ele estava constrangido. E ele ainda pensava, se Jesus fosse profeta, ele ia saber quem é que está encostando nele. E aí, Jesus começa a trabalhar o coração daquele fariseu, interativamente. E ele faz isso no capítulo 7 de Lucas, no capítulo 34, aqui ele entra, ele entra na 14 de Lucas, ele entra na sinagoga, tem aquele homem hidrópico, hidrópico, é uma doença que acumula água na região abdominal. E aquele homem tinha essa doença e era sábado e Jesus cura. E os fariseus ficaram indignados. Como é que esse homem está curando no sábado? E o que é que ele faz? Se um animal seu cair num poço, num lugar difícil, você não vai tirá-lo no sábado, não? Você vai deixá-lo morrer? Lógico que o fariseu não ia fazer isso. Então, estão vendo como é que Jesus trabalha na confrontação? Mas nós temos, semana passada, a Vanessa começou a falar, eu falei, será que ela vai falar isso? Aí eu tenho que arrumar outra história para falar. Vamos lá. Segundo Samuel 12, é a história de Natan e Davi. Essa história é boa. Tem umas histórias na Bíblia, né, irmãs? Que a gente lê, lê, lê e quer ler de novo, que é muito boa. Segundo Samuel 12, 1 a 7. Acompanhe a leitura, por favor. O Senhor enviou Natan e Davi. Chegando Natan e Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Tinha um rico velhas, gada em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante a um homem rico, não quisesse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como o Senhor vive e esse homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então, Natan olhou para ele e falou assim, tu és o homem. Gente do céu, essa história que é boa demais. Essa história que pensa o rei, rei Davi, que as mulheres cantavam que milhares e milhares ele tinha matado na guerra. esse homem levantado por Deus para ser o rei de uma nação gigantesca. Porque naquela época Davi conquistou vários territórios que Deus havia dado para Abraão. E aí, esse rei, um dia, um dia que ele devia estar na guerra e ele não foi, eu não sei porquê, você estava com preguiça, né? E aí, ele está lá no palácio todo, bonitão, uma hora mais alto do sol que a Bíblia fala, ele olha para o vizinho e vê a Batisseba tomando banho. Foi bisbilhotar bilhado e a Fabiana está falando aqui. E ele olha aquela mulher, opa, chama aquela mulher para dentro, deita-se com ela e agora? Ela era casada, ela era mulher de Urias. Vocês sabem quem foi Urias? Urias foi um dos 30 homens mais valentes de Davi. Pode procurar lá. Os homens valentes de Davi. Urias está figurando lá nos 30, são 33, porque eles consideram três mais fortes e os 30 menos fortes, mas são fortes também, entendeu? E aí, esse Urias era esse homem forte, guerreiro. E aí, vocês sabem da história toda, né? Que ela concebe e ela manda avisar ele que ela está grávida. E aí, ele manda um recadinho para Joab para mandar o marido de volta. O marido era muito íntegro. Eu leio isso, meu coração faz assim, ó. Eu fico doente com essa história. E aí, ele chama o marido para ficar com ele no palácio, embebedar ele para ele dormir com a esposa sem ficar tudo bem, né? Tampar o pecado que ele fez. Só que o marido, esse Urias, ele era tão íntegro, tão fiel, que ele nem para casa foi. Ele dormiu lá onde o soldado dormia. E no outro dia, Davi chamou, encheu a cara dele, foi dormir lá de novo. Por fim, Davi falou, não, esse aí não tem jeito, não. Vou resolver de outra forma. Manda uma carta pelas mãos dele, pedindo para Joab colocar ele na pior frente de batalha. E aí, ele morre, o mensageiro vai contar para Davi, Davi, ah, tá bom, que bom que Joab ganhou a batalha. Bem assim. Vai dizer, pode vir morar comigo. Então, aqui, Natan foi convocado, nada mais, nada menos, pelo Todo-Poderoso, por Jeová. Natan, você vai lá falar com Davi. Gente, eu fico imaginando o que que Natan devia ter pensado nessa hora. A cabeça dele podia rolar. Ele ia falar de dois grandes pecados que esse homem, vocês estão vendo que ele não chegou com uma lista? Deus mandou ele confrontar dois pecados. E será que Davi só tinha esses dois pecados? Eu acho que não, ele tinha um punhado de pecados, mas Deus mandou Natan falar com ele sobre esses dois. e aí Natan elabora, pede sabedoria a Deus. Eu imagino que ele deve ter ficado de jejum, oração, bom tempo para poder falar com o rei. E aí, o que que ele faz? Ele conta uma historinha, gente. E a história tinha o quê? Que animal que tinha nessa história? Ovelha. O que que Davi foi? Pastor de ovelhas. Está entendendo? A ligação que ele foi fazendo, foi tramando uma história. E essa história dele aqui, é interessante que essa história aqui, o que que faz? O assunto é sério. Trata-se de um assassinato e de um adultério. O pecado leva a pessoa à cegueira. Não se iluda. Se você está em pecado, você está cega. Você não consegue enxergar um palmo diante de seu nariz. A gente consegue ver bem os pecados dos outros. Mas o nosso, a gente tem uma dificuldade danada. A gente fica cego. E Davi estava, já tinha um tempo que ele estava bem caladinho. Já tinha se passado um ano. E ele bem quietinho. E aí, o rei ungido de Deus cometeu essa dutéria e o assassinato contra o Rias. Natano chegou lá e falou, Davi, eu vim aqui te falar bravo. Não, ele entrou no palácio, foi anunciado. Davi tinha um respeito tão grande por Natan, inclusive um dos filhos de Davi chama Natan. Ele tinha um respeito tão grande por Natan. Natan entrou na presença, calmo, paciente, não acusou hora nenhuma. Conta uma historinha a fim de abrir os olhos de Davi. E essa história era sobre essa ovelhinha. a gente lendo a história a gente fica com raiva, não fica? A gente pega a ovelha do pobrezinho que criou ela no colo, sendo que ele tinha muitas. Eu fico imaginando Davi, ele foi se indignando, indignando, quando Natan calou a boca e ele, esse homem deve morrer. Ele foi o primeiro a falar. Aí Natan olha pra ele e fala assim, esse homem é você. na mesma hora ele entende. Ele não acusou ninguém, não acusou Joab, porque ele podia falar, não, mas foi Joab que matou, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele assumiu, veja bem, Natan seguiu os quatro passos certinho, levou ele a enxergar o pecado, levou ele a confessar, levou ele a ter o compromisso e a mudança. leia o capítulo 51 do livro de Salmos e o 32, sabe aquela música que a gente ama demais? Enquanto eu calei os meus pecados. Essa música, esse Salmo, ele escreveu depois que ele passou por essa moenda que Natan trouxe pra ele. Por quê? Porque ele reconheceu e aí ele fala, esse homem deve morrer. Aí você continua na leitura, Natan fala assim, devia mesmo, mas Deus te perdoa, você não vai morrer. Mas aí ele já tinha falado, né, que esse tinha que retribuir quatro vezes pra esse pobrezinho que perdeu a ovelha. E ele paga quatro vezes. Ele tem problema Amon, deflora a irmã, Tamar, que é a irmã de Absalão. Absalão toma o reino de Davi, dorme com todas as esposas de Davi, as concubinas, porque Deus falou pra ele que aquilo que ele havia feito em oculto iria acontecer com ele, mas em público. Absalão leva as concubinas a vir lá pro terraço e deita-se com elas. As quatro coisas que ele falou que devia acontecer, aquele pobrezinho aconteceu pra ele. Estão vendo que o pecado tem consequência? O perdão é liberado, mas a consequência não tem como. Não tem como. ainda mais esse pecado de edutério e de assassinato. Não que pecado tenha valor. Pra Deus, pecado é pecado. Pecado é semente. Uma edutério é a mesma coisa. Um pecado de desobediência é a mesma coisa de feitiçaria. Então, não é o pecado maior ou menor, mas é a consequência que o pecado traz. Então, essa história que Natan trouxe, gente, poucos detalhes, não pôs nome em ninguém. É uma história que ele queria alcançar o coração de Davi e ele alcança e a ira de Davi se acende e ele profere a sentença que ele devia ser morto e que devia pagar quatro vezes mais e nós vimos que Davi não põe desculpa em ninguém e nem fala que ele não é culpado. Ele assume e confessa o pecado. e Davi é tratado a partir desse dia, dessa confrontação. Quais as coisas que a gente tira desse relato? A confrontação precisa trazer mudança. Se nós aqui da IPG2, nós mulheres, começar a confrontar as nossas irmãs, a igreja vai ficar cada vez mais santificada porque eu vou olhar pra mim e falar meu Deus, eu tenho esse pecado. minha irmã, desculpa, eu vou mudar, eu quero mudar, eu preciso de mudar. A santificação é isso. Você recebeu a justiça de Cristo na sua vida, foi acreditado na sua conta e agora o processo de santificação é esse. É o enxergar pra dentro de mim que ídolo que você tem aí que ainda não foi exposto. Todo mundo tem. O ídolo precisa ser exposto, você precisa pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos, pedir perdão pra aquela conduta e pedir a graça de Deus pra você vencer esse pecado. Eu vou dizer pra vocês, eu venço a ira porque eu sempre falo, Senhor, você sabe que eu sou, minha natureza é carnal, mas eu sei que o Espírito Santo que tá em mim, ele pode mudar. Sexta-feira, eu falei pra pra SAF, e essa semana, semana passada, e essa semana eu tive assim uma experiência com Deus assim que marcou muito a minha vida e eu tava lá em casa orando e quando eu saí da oração, me veio uma coisa assim, meu Deus, o Espírito Santo habita em mim. Quem é o Espírito Santo? Deus Pai e Deus Filho do Espírito Santo, não é? A trindade mora dentro de mim e eu tô pecando e ele tá vendo, meu Deus, aí voltei pro quarto de novo. Senhor, tem misericórdia. Quando se mente, o Espírito Santo tá ouvindo. Quando você é infiel, o Espírito Santo tá presenciando e a Bíblia lá em Testamento de Ciências fala, não, apaguei o Espírito. Então a gente precisa ter noção que nós precisamos nos santificar por quê? Porque o Espírito Santo mora na gente. Ao confrontarmos uma pessoa, concluindo, a gente precisa sempre lembrar desse exemplo de Natan, essa confrontação interativa e usar os métodos que você tem pra confrontar essa pessoa. Nós precisamos levar essa pessoa a conhecer ela mesmo, a conhecer o Evangelho, ter compromisso e mudar. E aí, pra gente fazer isso, é preciso entender. Às vezes, a gente pensa assim, não, o aconselhamento é só a hora que eu vou tomar café com a minha irmã ou então a hora que eu tô lá no parquinho. Gente, o aconselhamento acontece onde você está, onde você mora, onde você trabalha. Ou vai me dizer que você não dá conselho no seu trabalho e pras suas colegas de trabalho? Ou vai me dizer que você não dá conselho pras suas vizinhas, pras suas parentes? É nesse momento que o aconselhamento acontece. E é nesse momento que você precisa estar ligada com o trono de Deus pra você saber. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa vai falar. E aí, a gente tem essas interações de Natan, de Jesus, que ele fazia, e as pessoas, ele não apontava o dedo pra ninguém, ele fazia a pessoa enxergar o próprio pecado. E a gente precisa estar preparado pra falar pras pessoas sobre o pecado delas, sobre o nosso pecado, com humildade, com paciência, examinando o nosso coração. Nós precisamos enxergar as nossas falhas piores do que as dos outros. Eu tenho que olhar pra vocês e falar, minhas irmãs, é muito mais santa que eu. Porque se não for assim, a gente não consegue. E o nosso pecado tem solução pra ele. Cristo já morreu e pagou todos eles. A nossa dívida foi paga. Nós não devemos mais. A gente agora precisa ser o quê? Humilde, reconhecer que nós precisamos muito um dos outros e muito da presença de Cristo. Nós fomos chamados por Deus a chamar pecadores ao arrependimento. Encarnando a sua obra, a sua presença na vida daquela pessoa. Então, quando você for dar conselho, lembre-se, você vai conformar aquela pessoa à pessoa de Cristo. Quando eu faço isso, há mudança. Há momentos de choro, há momentos de arrependimento, há momentos de confissão. E você precisa estar preparado. Não, Marlos, mas eu não consigo. Não consegue. Sabe por que você consegue? Se você tem o Espírito Santo, você consegue. Se você não tiver o Espírito Santo, eu concordo, você não vai conseguir. porque é só o Espírito Santo que nos ajuda. E que Deus nos ajude a confrontar uns aos outros em amor e em verdade. Fazendo a pessoa enxergar, fazendo a pessoa confessar, fazendo a pessoa comprometer e mudar. só assim a nossa igreja, a IPG2 e nós mulheres estaremos à frente daquilo que Deus tem nos chamados. Amém? Deus abençoe. Bom domingo. Nós vamos orar ainda. Eu quero que você junte aí com uma outra pessoa. Se você quiser até confessar um pecado para ela, você pode pedir para ela estar te ajudando em oração nessa semana. E a gente vai orando umas pelas outras. Eu espero que vocês tenham apreciado o bombonzinho que eu trouxe. Adoçou a boquinha de vocês, deixou vocês mais calmos. Que Deus abençoe. Então vamos orar de duas a duas e aí assim a gente está liberado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto